Pobre dos ricos O tempo e a esperança Falta a brisa, o sol da manhã Pobre dos ricos, quem não conhece Toda a magia da liberdade Não tenho nada E tenho, tenho tudo Sou rico em sonhos E pobre, pobre em ouro O que me importa Se todo esse dinheiro Não compra amigos Estrelas, o amor verdadeiro Não tenho nada E tenho, tenho tudo Sou rico em sonhos E pobre, pobre em ouro O que me importa Se todo esse dinheiro Não compra amigos Estrelas, o amor verdadeiro Eu tenho sorte porque sou pobre Me sobra tempo, me sobram sonhos Tenho de sobra sonhos e garra Muita esperança pra conquistar Músicas lindas para cantar Beijos tão doces para beijar Pois tenho todo o tempo do mundo O que me salva a cada segundo Tudo que tenho é dividido Minha riqueza são meus amigos Não tenho nada E tenho, tenho tudo Sou rico em sonhos E pobre, pobre em ouro O que me importa Se todo esse dinheiro Não compra amigos Estrelas, o amor verdadeiro Não tenho nada E tenho, tenho tudo Sou rico em sonhos E pobre, pobre em ouro O que me importa Se todo esse dinheiro Não compra amigos Estrelas, o amor verdadeiro Não tem, tenho tudo Não tenho nada E tenho, tenho tudo Sou rico em sonhos E pobre, pobre em ouro O que me importa Se todo esse dinheiro Não compra amigos Estrelas, o amor verdadeiro Não tem, Harold Estrelas São